Música Essa desclassificação, essa eliminação em casa, meu querido Osvaldo. Osvaldo Cabelo. Muito bons jogos. Hoje no primeiro tempo, ao meu ver, a gente jogou melhor do que eles, mas a fase quando não é boa, né? O Botafogo foi, deu uma bola ali, acabou fazendo gol. Acho que voltamos dentro do segundo tempo e acho que no melhor momento do nosso jogo a gente tomou o segundo gol. Depois que eles quisem reagir, mas acho que a data também serve de lição. A gente está implementando agora um novo trabalho. Acho que hoje a gente já mostrou que a gente tem condições de reverter essa situação. Eu acho que quando derrota dói, machuca, mas a gente vai procurar trabalhar ainda mais para sair dessa situação. Isso marcado, mas um resultado que dói a eliminação diante do torcedor. Muito triste pelo resultado, eu trocaria o segundo pela classificação. Infelizmente não foi possível. Agora a cabeça erguida, esqueceu o papo do Brasil, focar somente para o Brasileiro. Daniel, 6% de aproveitamento no Brasileiro, o próximo jogo também é em casa contra o Atlético Goianiense. Como virá essa chave nesse próximo contrato? Eu acho que é falar menos, deixar o inferno de volta. Voltar somente na gente mesmo para a gente voltar a vencer. A gente confiou muito no elenco que a gente tem, é cabeça erguida e continuar trabalhando para a resposta dele. Hoje você entrou e fez um gol, você acha que é uma chance para você ter mais oportunidade no grupo de vitória? Eu acho que a gente tem que dar a resposta dentro de campo, nunca critiquei o nosso antigo treinador de não jogar. Sim, estava muito triste, porém é a opção dele, então eu esperei, esperei meu momento, agora dá a resposta dentro de campo. Estou muito feliz pelo gol. Você teve boa a performance individual, mas infelizmente o resultado diante de 20 mil pessoas quase não veio. Acontece, infelizmente a classificação não veio, mas é seguir firme, trabalhar bastante e seguir de cabeça erguida, porque agora a gente tem um novo desafio que é o brasileiro, e focar que a gente vai conseguir nosso objetivo. Janderson, apesar da pressão do início do jogo, você está começando aqui no marcar, foi conseguir no marcar no segundo tempo. O que você acha que deu errado para o jogador não conseguir se fazer o resultado? Não, por nada deu errado, a gente criou bastante, ensinamos bastante, mas só que o resultado não veio, agora é trabalhar e focar no brasileirão.